Um grande abraço aqui pela TV Caravelas, estamos iniciando o Bola na Área, o único programa escritivo da televisão regional há 24 anos no ar, deixando você a par das informações do esporte pela TV Caravelas, canal 6 na net digital, HD e claro pelo YouTube TV Caravelas 12, descobrindo um novo jeito de fazer televisão há 10 anos. TV Caravelas com o Bola na Área, você já sabe, toda segunda-feira é o nosso programa especial fora do estúdio, num barzinho, num restaurante, sempre de 8 às 10 da noite ao vivo e às terças-feiras a reprise ou as reprises às 13 e às 22 horas. No Bola na Área de hoje nós estamos recebendo a Letícia Oliveira, ela é estudante, faz faculdade aqui no Vale do Aço, adora futebol, acompanha o esporte de perto e tem o seu time do coração também. Letícia, muito boa noite, muito obrigado por aceitar o nosso convite, ou seja, bem-vinda aqui nos estudos da TV Caravelas, o nosso Bola na Área. Boa noite, Fabrício, muito obrigada pela oportunidade. Está tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Letícia, todos nós, quando iniciamos principalmente uma carreira jornalística do esporte, que é o nosso caso, não é o seu caso ainda, que você faz esporte porque gosta, porque já praticou, já jogou futebol também na sua infância, temos um time do coração. E o seu time? O meu time é o Flamengo. É o Flamengo, é o time do maior torcida do Brasil. E você acha que o Flamengo, neste ano de 2019, vai ficar só no cheirinho ou vai buscar algo especial para esse ano? Bom, a Copa do Brasil já não dá mais, mas no Campeonato Brasileiro e na Libertadores estamos aí com foco total e se Deus quiser, esse ano o cheirinho vai ser de verdade. Tá legal, vamos continuar conversando com a Letícia aqui no Bola na Área, aqui pela TV Caravelas, daqui a pouquinho com a nossa convidada especial nos estúdios da TV Caravelas, descobrindo um novo jeito de fazer televisão. Até já! E aí pessoal, tudo bem? Tem cruzeirense aqui? Olha quem tá aqui também! E aí Vitor, beleza? Tudo certo, Fábio? Tem atleticano aqui também, né? Pessoal, viemos aqui falar da Bem Protege, onde você terá as melhores coberturas e pacotes de benefícios. E ainda, assistência 24 horas em todo o território nacional. A Bem Protege é um time unido. Faça como a gente. E proteja o seu carro com a Bem Protege. O Grupo Dijafé está no mercado há mais de 30 anos. Dijafé e DMG em Coronel Fabriciano e Aço Nobre e Corte Aço em Patinga. Materiais para construção civil, serralheria e indústria com produção própria de telhas galvanizadas e termoacústicas, além de chapas e barras redondas cortadas. O Grupo Dijafé conta com uma moderna máquina na produção de estribos e colunas, com medidas personalizadas, dando mais agilidade e qualidade à sua obra. Com frota própria, o Grupo Dijafé faz a sua entrega na região do Vale do Aço e cidades adjacentes e ainda segue investindo na melhoria contínua dos seus processos de produção, venda e pós-venda, visando sempre a satisfação dos seus clientes e parceiros. Dijafé, Ferro e Aço. Imagine gerar sua própria energia e não ter que se preocupar com o aumento das tarifas. Isso parece um sonho? Nós transformamos em realidade. Ao investir em uma usina fotovoltaica, além de reduzir sua despesa, você também valoriza seu imóvel. A estrutura para ter sua própria usina é de fácil instalação e existem ótimas linhas de financiamento disponíveis no mercado atualmente, tanto para a pessoa jurídica quanto para a pessoa física. Solicite um orçamento EME Solar 38269600, Grupo Elétrica Mais. Todos os pais sonham com o futuro de seus filhos. O Mairinque, há mais de 50 anos, promove uma educação que é parceira das famílias para que os sonhos de futuro do seu filho se tornem realidade. No Mairinque, do ensino infantil ao ensino médio, a aprendizagem é pautada em valores de vai além do conhecimento e prepara para a vida toda. Mairinque, matrículas abertas. A Casa do Parabrisa está em novo endereço. Mais conforto e comodidade para um alto padrão de atendimento. Na Casa do Parabrisa, seu automóvel estará nas mãos de uma equipe altamente qualificada e especializada em alinhamento, suspensão, troca de óleo, faróis, lanternas, retrovisores, acessórios, regulagem de faróis e ainda, parabrisas para automóveis e caminhões. Casa do Parabrisa, Avenida José Júlio da Costa, 1615. Divisa dos bairros Iguaçu é ideal. 38263966. Sua alimentação é saudável? Hum, não tenha mais dúvidas. Venha conhecer as delícias da Bread Pães. Padaria, lancheria, mini hortifruti e restaurante. Pães, bolos, confeitados, sucos e salgados, coffee break para empresas e muito mais. Agora com um delicioso self-service. Cardápio super variado, preparado com aquele toque fit para o seu bem-estar. Aceitamos todos os cartões e tickets, alimentação, bread, pães e restaurante. Seu dia começa aqui. Faça também seu pedido pelo iFood, Avenida 28 de Abril, 782, Centro e Patinga. Estamos de volta com o Bola na Área, aqui pela TV Caravelas, canal 6 da NET Digital HD, descobrindo um novo jeito de fazer televisão há uma década. É o Bola na Área que vocês já conhecem, o único programa esportivo da televisão regional há 24 anos no ar. Graças a você, telespectador. Graças a você, nosso apoiador. E principalmente, né, as empresas que vinculam o nosso Bola na Área, no caso, a TV Caravelas. Letícia Oliveira, nossa convidada de hoje. Letícia, você me falava, numa conversa informal, que jogou o futebol na infância. Como que foi isso? É, na verdade, meu pai, ele já foi jogador de futebol. E então, ele sempre incentivou a prática dos esportes. Sempre incentivou, tanto no vôlei, como no futebol. E eu escolhi o futebol. A minha irmã já foi pelo lado do vôlei e eu escolhi o futebol. E foi assim, ele sempre foi me apoiando, me entusiasmando mesmo pra esse esporte. E hoje em dia eu sou alucinada, apaixonada. E você jogou futebol até quando? Eu joguei até o terceiro ano colegial. Desde a quarta série até o terceiro ano. Eu jogava futsal. E seu pai, você me disse aqui que ele foi jogador de futebol, chegou a jogar profissionalmente? Ele jogou no Uberlândia mesmo, quando ele era mais jovem, ainda morava na cidade. E ele jogava no time. Ele até foi chamado pra jogar depois no time, na época era o Santo André, de São Paulo. Só que ele não deu continuidade, ele parou. Como é que é o nome do seu pai? Marlos Andrei. Marlos Andrei. E ele hoje reside em Uberlândia, não é o que é? Você, a família, reside em Uberlândia. Sim, família toda. Mas como é que você veio parar aqui no Valor do Ar, simpatinha? Devido ao trabalho do meu pai, ele é um trabalho itinerante. Então, nós já moramos em vários lugares. Moramos no sul de Minas, moramos na Zona da Mata. Até chegarmos aqui no Vale do Ar. Olha que legal. E os seus pais ficaram aqui dois anos? Dois anos de voltar. Você começou a fazer faculdade e resolveu criar continuidade aqui? Isso. Você está cursando? Eu faço engenharia química. Estou no décimo período já. Vamos dar crédito na faculdade que você estuda? Faculdade Pitágoras. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Claro. E, Letícia, como você enxerga o futebol aqui no Brasil pós-Copa do Mundo? Porque muita gente fala que o futebol elitizou após a Copa do Mundo aqui no Brasil. O futebol virou um esporte só para rico aqui no Brasil. O futebol aqui no Brasil, você é flamenguista, sabe bem disso, na época do Maracanã da Geral, do Mineirão da Geral, hoje isso acabou. Como é que você viu essa mudança radical realmente acontecer? Olha, eu sempre fui de frequentar os estádios. Meus pais sempre me levaram e eu tive no Maracanã antes da Copa e tive depois da Copa. Eu acho que o que mais mudou, assim, em relação aos torcedores é o acesso. Os ingressos hoje em dia são totalmente mais caros, independente dos campeonatos aí, principalmente Libertadores, Copa do Brasil, é muito, muito mais caro ter o acesso, né? E a maioria é o povão, assim. Eu acho que a massa, né, ainda mais falando de Flamengo, a massa é toda mais, assim, povão e às vezes dificulta o acesso ao estádio, essas coisas. Muitas vezes depende da equipe estar muito bem para atrair o público no estádio, né? Com certeza, sem dúvida. Acho que é muito importante, assim, esse ano, inclusive, o elenco, né, ajudou bastante, assim, no ânimo da torcida, que no início do ano nem estava tão bem, né? Estava perdendo, mas depois deu uma engatada. E como é que é Uberlândia? Uberlândia é uma cidade que cresceu muito, a população aumentou muito nos últimos 20 anos, né? Um negócio impressionante. A população de Uberlândia nos últimos 20 anos, 25 anos, dobrou. Passou de 350 mil e 700 mil, alguma coisinha. Então, é uma cidade muito grande, né, uma metrópole no interior, tanto que é a segunda maior cidade em população hoje, então, um pouquinho à frente de contagem, é por um contrário que a sua cidade, como você nasceu, né? É por incrível. E como é que é, lá em Uberlândia, futebol? Vem torcedores de todos os times lá, né? Que domina lá, é Rio e São Paulo ou mais São Paulo mesmo? Na verdade, meu pai, ele é flamenguista por conta de Uberlândia. Antigamente, se transmitiam mais os Jogos do Rio e o Berlândia. E pelo Ratinho, né? Isso. Então, acabou que a população, assim, querendo ou não, puxou para esse lado dos times do Rio. Mas, com certeza, os times de São Paulo também, por ser ali a divisa, é muito forte lá. O que falta mesmo é mais investir no futebol mesmo de lá, dos times de lá, que eu acho que é importante isso. É, o Uberlândia, o Uberlândia Esporte, né? Como chamada, o cara de Uberlândia que eu posso ver, fala, ele tem orgulho de falar. Uberlândia Esporte, fala Uberlândia Esporte, né? Uberlândia. Uberlândia Esporte, né? E tinha um time estágio lá no centro da cidade, o Juca Ribeiro, que transformou o supermercado, parece, para um CT em troca, né? E o CT do Uberlândia eu já tive lá, a nível de interior, de times interior do Brasil, é um baita de um CT. E o investimento muito alto, né? Eu não sei o que acontece com o Uberlândia, é questão da administração mesmo, porque o clube tem uma estrutura grande, tem um estádio para 55 mil torcedores, um estádio maravilhoso, né? E não consegue, tinha o objetivo nos últimos anos de chegar a uma divisão do futebol brasileiro, de uma série D e ir para uma série C e tentar se firmar em uma série B, e acabou que não consegue. Ele vai na série A do Mineiro, bate, volta para o módulo 2 do Mineiro, né? É, fica esse bate e volta. Eu acho que, na verdade, hoje em dia, no Brasil, no modo geral, não hoje em dia, eu acho que sempre teve um pouco isso. O futebol é a arrecadação de dinheiro, né? As pessoas esquecem o amor pelo futebol e mudam para isso, pela questão financeira. E não investem tanto no que realmente deveria. E aqui na cidade, você chegou já a acompanhar o Empatinho Futebol Clube, sabe um pouco da história do clube, que também está no módulo 2, está tentando voltar, está tentando se reerguer nos últimos três anos, terceira divisão, dois anos seguidos de módulo 2. Enfim, você conhece um pouco, chegou a acompanhar a história do Empatinho, essa história curta, mas de 21 anos, mas vitoriosa? Então, assim que eu cheguei, eu fiquei sabendo muito da trajetória do time, eu fiquei encantada. E até quando eu cheguei aqui, teve jogos no Empatinho, que eu pude assistir. E teve jogos também do Atlético, que eu pude presenciar também. Infelizmente, quando eu cheguei, o clube já não estava na sua melhor situação, infelizmente o que... Chegou quando aqui? 2014. É, 2014. Já estava voltando, estava em Betinho ainda, com o Betinho Patinga, caiu para a Série C do Brasileiro, Série D, módulo 2 do Mineiro, terceira divisão, a história é... Em compensação, o time feminino, acho que sempre deu um show, assim, sempre foi muito bem falado, sempre chega a sinais do campeonato, eu acho também muito importante enfatizar isso. É, o... nós tivemos aqui já o Ipatinga campeão mineiro uma vez, vice duas vezes, tivemos o Iguaçu campeão mineiro uma vez e vice duas vezes. Muito bom. Com o trabalho da Ketler. E hoje o futebol feminino, ele vem crescendo muito, até os veículos, a grande mídia, até internacional, vem dando um espaço muito grande para o futebol, para o futebol feminino, né? É. E tem aumentado o público, a última Copa do Mundo na França foi recorde de público, né? Futebol feminino. É, hoje em dia as pessoas estão muito nesse lado feminino, então eles são voltados a valorizar realmente as mulheres, né? Então o futebol também tem entrado nessa, e as jogadoras também sempre protestam, enfim. O Ipatinga está... o campeonato mineiro estava por começar, teve até o arbitral, com a participação de oito equipes, quando as equipes foram para o arbitral, inclusive a Atlético, com o Zé e a América, o Ipatinga também participou desse arbitral, o que que aconteceu? A Federação Mineira quis implantar no campeonato mineiro feminino as vezes as taxas cobradas no futebol profissional, taxa de quadro móvel, arbitragem, enfim, o custo muito alto para você ser o mandante de uma partida. E os oito clubes foram unânimes em rejeitar essa proposta da Federação, e com isso o campeonato está estagnado, os clubes se uniram, pelo menos demonstraram força, né? É, infelizmente a gente não tem público também para esse tipo, então acaba tendo prejuízo para eles assumirem talvez um valor ou alguma coisa para sediar esses jogos e ter muitos gastos sem retorno. Nesse tipo de competição, Letícia, é um negócio interessante, porque eu já acompanhei de perto vários clubes, no caso principalmente aqui o nosso empatinho do futebol clube e o social de Coronel Fabriziano, o custo para você ser o mandante de uma partida hoje, um clube do interior, custa em faixa uma média de 12 mil reais, principalmente se o estádio for dele, porque ele tem que custear com tudo, se for jogo à noite pior ainda, porque tem energia, então o custo é muito alto. Muito. E você, para jogar fora de casa, uma viagem custa menos de 10 mil reais também, com ônibus, hospedagem, alimentação, essa coisa toda. Fora manter os jogadores, médicos, tudo que precisa para o bem. E é uma luta grande que se tem o campeonato aqui em Minas Gerais, porque nós estamos num estado com dimensões de um país, de um grande país. Estado enorme. Exatamente, estádio muito grande. A gente vai para o Uberlândia, 800 quilômetros. Quando tinha o Itu e o Tava, 940 quilômetros. Está lá no Pontal do Triângulo, Uberaba, um pouquinho menos, 740 quilômetros. Aí você vai para o sul de Minas, poço de Calas. Mais fácil para outro estado do que para a própria gente dentro de Minas. Tanto que o Paracatu, que está pertinho de Brasília, disputa o campeonato de Brasília. Em geral, ele disputa o campeonato de Brasília, esses 80 quilômetros de Brasília. O Nair também, da mesma forma lá, disputa o campeonato de Brasília. E nós, quando o Castelar Guimarães Neto, que é o vice-presidente do Instituto da CBF e um dos sete conselheiros da FIFA no mundo, esteve aqui em Patinco, eu conversei muito com ele, na época ele era o advogado, ele era o chefe do jurídico do Atlético, ele é conselheiro do Atlético também, e trocando ideias com ele, quando ele assumiu a federação, logo em seguida, ele assumiu a presidência da Federação do Direito de Futebol. Para que se regionalizasse o estado de Minas Gerais, passasse a régua, acabasse módulos 1, 2 e 3ª divisão, que eles chamam de 2ª divisão, faz a 1ª divisão no campeonato somente com os clubes que têm calendário, o ano todo, exemplo, o Atlético Cruzeiro Série A, a América Série B, o Boa Esporte e o Tom Bense na Série C. Hoje os times têm calendário. Esses se esperam. Fico esperando o mês de janeiro chegar ao fevereiro e faz um campeonato regionalizado com todos os outros times de Minas Gerais, pega o Triângulo, o Berlândia, o CAP, o Beraba Nacional, o Beraba, Araxá, Mamoré, o RT, o RT, o Araguari, que tentou voltar agora, também, enfim, os clubes ali do Triângulo, Alto Paranaíba, e faz uma região ali. Você pega o sul de Minas e uma coisa, você vem com o Caldense, com o Boas, o Boas, no caso, que tem divisão hoje, o Atlético de Três Corações, enfim, os clubes ali do sul de Pouso Alegre, que está voltando, enfim, o futebol do interior de Minas Gerais. até seria, quem sabe, um motivo para equipes que estão há muitos anos fora da disputa, com o Malfenense de Alfenas, aquela região ali, o Fabril de Lavras, o Fabril de Lavras, foi forte no Senado do Futebol Mineiro, muito tradicional. você pega a Zona da Mata, com o Tupi, Tupinambás, Nacional do Muriaé, e pode englobar a nossa região aqui, com o América do Flotone, o Democrata do Valadares, o Patinga Social, o Valério do Ceava, a região central de Minas Gerais. e faz um campeonato mais longo, dividido em quatro regiões, quatro classificados, se juntariam aos outros lá na frente. Seria uma ótima ideia, seria uma ótima oportunidade também, porque às vezes os times ficam aí, sem a oportunidade de mostrar mesmo o trabalho, e tem tantos jogadores bons também, que seriam, seriam uma vitrine para eles, para poder alcançar outros lugares, e o objetivo deles também. E os jogadores não ficariam com o problema do desemprego, porque nós temos um problema sério no futebol brasileiro, porque as pessoas imaginam que todo jogador de futebol é milionário, que ganha muito dinheiro. 95% dos atletas de futebol profissional no Brasil ganham pouco mais de um salário mínimo. 2% ganham mais de R$ 50 mil por mês. E esses que ganham menos, tem uma agravante, que eles trabalham 4 meses por ano. Exatamente. Sem contar que tem muito salário atrasado. Muito. Vai para o clube interior, corre o risco ainda de não receber, né Letícia? Exatamente. É muito complicado. Muito bem, estamos aqui num papo super agradável com a Letícia Oliveira, a nossa convidada aqui do Bola na Área, aqui nos estúdios da TV Caravelas, descobrindo sempre um novo jeito de fazer televisão há uma década acima de tudo, né? Com toda a família Queiroga aqui, o nosso abraço, e todo o nosso apreço, né? Por essa turma que faz aqui a televisão com garra, com amor, com carinho e com muita dedicação acima de tudo. Nós vamos fazer um intervalo, é rapidinho, não saia daí, porque você sabe, o Bola na Área é o único programa esportivo da televisão regional há 24 anos no ar. Até já. Pensou baterias? Pensou só baterias? Trabalhamos com as melhores marcas e cobrimos qualquer oferta do Brasil, não cobramos assistência e temos uma equipe altamente qualificada. Qualidade, tecnologia, e não é só bateria, cobrimos qualquer oferta. Só baterias, Iguaçu, Bom Retiro, Caçula e Fabriciano, 3827-8484. Trabalhando com procedimentos supervisionados desde o corte de chapas até a sua instalação, a comercial Vidromax e Tempermax utiliza tecnologia de ponta e equipamentos de última geração. Maquinário próprio para lapidar e bisotar vidros, além do moderno forno para tempera de vidro. Instalação de vidros comuns, box em acrílico e vidro temperado. Esquadrias de alumínio em geral. Comercial Vidromax e Tempermax. Rua Pelicano, número 60, Vila Celeste. O sabor do picolé Boachá, ele é inconfundido, porque ele é produzido com carinho pelos produtos Boachá. Boachá, picolé Boachá, melhor não há. Polpa de fruta, é Boachá, porque ele é natural. Picolés Boachá, vários sabores a cada dia, inovando para você. Produtos Boachá, exija produtos Boachá. Em breve, com o seu quiosque no Parque Ipanema e Ipatinga. Estamos de volta para a última parte do Bola na Área, 24 anos no ar, hoje pela telinha da TV Caravelas, canal 6 da NET, digital HD em Ipatinga e pelo YouTube, você já sabe, é TV Caravelas 12. Você já sabe que o Bola na Área vai ao ar aqui pela TV Caravelas, toda segunda-feira especial de um local diferente da cidade, de 8 às 10 da noite, com toda a bancada, os convidados e música ao vivo ainda por cima. E as terças-feiras, toda terça-feira tem a reprise às 13h e às 22h aqui na TV Caravelas, para você não perder nada do programa que vai ao ar toda segunda-feira. Estamos aqui com esse programa para lá de especial na TV Caravelas, descobrindo um novo jeito de fazer televisão há 10 anos. Estamos recebendo nos estúdios aqui da TV Caravelas, no Bola na Área, a Letícia Oliveira, a nossa convidada de hoje, que veio bater um papo e colocar aqui a visão feminina do futebol. Porque tem gente, Letícia, quando você começou a jogar futebol na escola, lá ainda criança, pré-adolescente, você deve ter escutado muito, ó, futebol não é coisa de mulher. Mulher, pilota é fogão, mulher tem que ser um tanto de roupa para lavar. Como você ouvia isso? Qual que era a sua reação? Ah, na verdade, assim, como eu tive sempre um pai para incentivar, um homem incentivando, eu não me importava muito com isso. A gente tinha que jogar muito com o homem, porque não tinha menino suficiente, às vezes, para ter um time para fazer. Então, a gente sempre aprendeu. Mas os apelidos que a gente escutava de Maria Homem, que era sapatão, essas coisas, só pela escolha do esporte, era muito, muito ruim. Incomodava, né? Sim. E não tem nada a ver, né? Não. Não tem nada a ver. Como o futebol tem homossexual, o masculino tem, e qual o problema que tem hoje? Uma escolha de vida de cada um, independente de esporte. Exatamente, de cor, de sexo, cada um, o importante é o rendimento em campo, naquilo que a pessoa faz. Exato, exato. Você cobra da pessoa o lado profissional, não é mesmo? É verdade. A dedicação, o desempenho, porque o esporte, principalmente, o coletivo, ele precisa do desempenho para você estar em harmonia, né? Com certeza. E você jogava em qual posição? Olha, eu gostava de jogar muito de pivô, só que o meu pai, ele notou uma habilidade para eu jogar de ala. Então, ele sempre me ensinou a chutar com as duas pernas, aí eu ficava à disposição ou da ala esquerda ou na ala direita. Você chegou a jogar campo também? Campo, só treinava com o meu pai. Quando ele ia jogar bola, aí eu fazia um chute pra gol e ele me deu calção, meião, chuteira de trava, tudo para poder treinar no campo. E o pessoal fala assim, você tem um outro irmão ou tem irmão também? Eu tenho uma irmã e um irmão. E o seu irmão seguiu a carreira de jogador de futebol? O meu pai colocou ele em escolinhas de futebol, mas ele se descobriu no vôlei. Mas hoje em dia, ele, assim, final de semana, sempre joga, ele se apaixonou pelo futebol, mas se descobriu como um atleta de vôlei. Então é uma família futebolística, né? Que teve incentivo pra jogar futebol. Olha que legal, muito interessante. E você nunca se interessou pro vôlei, sempre foi futebol. Na escola, eu até quebrava um galho que às vezes não tinha tantos meninos pra jogar o vôlei. Então eu ajudava no time, mas o meu negócio mesmo era futebol. Mas acompanha outros esportes também ou você gosta mesmo só do futebol? Não, eu acompanho, assisto jogos de vôlei, inclusive em Uberlândia tem um time excelente que é o Praia Clube. Praia Clube de Uberlândia. Já fui assistir alguns jogos lá também. Sabiazinho Hortado, né? Até no próprio clube também. E tem muitas jogadoras do Praia que é da seleção brasileira. É, um time muito forte, né? Foi campeão agora, recentemente. Foi ano passado, né? Foi ano passado e esse ano também estava bem campeonado. ano passado levantou a taça contra o time do Rio de Janeiro, lá, o fortíssimo lá. Do Bernardinho. Do Bernardinho, lá. Rexsonando, Rexsonando. Fugiu agora, mas enfim. Mas foi uma final bacana lá e o Praia Clube. Bem competitivo. Conquistou essa taça muito importante aí. Agora, voltando pro futebol, Letícia, você no início do programa falou que é flamenguista, não escondeu de ninguém. Mas aqui dentro do território mineiro aqui, entre Atlético e Cruzeiro, você tem alguma preferência? Tenho. É o Atlético. É o Atlético. Por que você pensou pra falar? Na verdade, eu sempre tive amigos cruzeirenses. E cruzeirense, na minha opinião, nossa, fala muito. E eu acabei pegando mais gosto pelo Atlético, porque eu acho que o torcedor é mais manso, é mais sofredor, aí não fala muito. Então, eu acabei, assim, gostando mais do Atlético. Mas também o Cruzeiro é um grande rival do Flamengo e sempre em Copa do Brasil e Libertadores e mata-mata. Então, assim, querendo ou não, eu acabei preferindo o Atlético mesmo. É porque o flamenguista ser simpatizante do Atlético não é nada anormal. Mas aqui em Minas Gerais, um atleticano ser simpatizante do Flamengo, porque o atleticano fala que o grande rival dele é o Flamengo, por causa da década de 80, né? Libertadores, Campeonato Brasileiro, questão de arbitragem, aquela cuanga toda. E fala que o rival é o Flamengo, que não é o Cruzeiro. Claro que é uma brincadeira que é um grande rival é o Cruzeiro mesmo. Mas, na verdade, as torcidas organizadas do Cruzeiro e do Flamengo, elas são aliadas? São aliadas. Tem um problema em prever com a torcida jovem do Flamengo com a pavilhão do Cruzeiro. Enfim, é briga de torcida e é outra história, né? Mas tem as torcidas amigas que eles falam. Os atleticanos com os oscaínos, o atleticano com o Grêmio, o Cruzeirense com o Colorado. No Paraná, o atleticano com o Curitiba, o Cruzeirense com o Atlético com o Paraná. Na Bahia, o atleticano com o Bahia, o Cruzeirense com o Vitória. No Recife, o Cruzeirense com o Conselho do Esporte, o atleticano com o do Santa Cruz. Em Belém do Pará, no caso, o Remo e o Paissandu do Remo é ligado ao Atlético. É o Remo e o Paissandu ligado ao Cruzeiro ou vice-versa ou alguma coisa assim. No Ceará, os torcedores do Vozão do Ceará são aliados aos atleticanos e os torcedores do Fortaleza são os do Cruzeiro. Essa coisa que tem. Em Santa Catarina, o torcedor do Havaí é aliado do Atlético, do Figueirense, ou o Cruzeiro. Enfim, por aí vai. Em São Paulo, não sei como é. Do Palmeiras é do Atlético. São Paulo e Rio é uma rivalidade que eu acho que nem tem torcida amiga para ser bem sincero. Entre eles, não. Entre eles, acho que não tem não. Até o próprio Paulista com o Carioca. É diferente, né? Letícia, muito obrigado por você ter vindo até os estudos aqui. Está na TV Caravelas. Volto sempre. Foi bom falar de futebol com você. Uma voz feminina, uma opinião diferente, né? E desejar você boa sorte lá na sua faculdade. Você está na reta final, né? Isso. Forma esse ano agora. Vai nos deixar? Vou deixar o Validado. Ah, que pena, né? Vamos ao Bernardo e vamos tomar um café com você lá, se Deus quiser. Vamos. Não é mesmo? Vou ser convidada. Nossa convidada de hoje aqui no Bola na Área nos estudos da TV Caravelas foi Letícia Oliveira que é estudante, reside aqui no Vale do Aço, adora futebol, por isso resolvemos trazer até os nossos estudos aqui na TV Caravelas o Bola na Área para falar um pouco mais de futebol e mostrar a visão feminina do mundo da bola. Um grande abraço e até o próximo programa se Deus quiser. Continue sintonizado na TV Caravelas canal 6 da NET digital HD em Batinga TV a cabo e claro no YouTube é TV Caravelas 12. Um grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri